E aí, tudo bem? A gente começa hoje falando da proposta do Ministério da Educação de desmembrar o IFMA em duas instituições. É que o MEC pretende reordenar a rede federal criando 10 novos institutos, incluindo um no Maranhão. O prazo dado aos reitores dos institutos impactados pela mudança para responder à proposta vai até o dia 20 de setembro. Por isso, na semana passada, o reitor do IFMA apresentou os principais pontos do reordenamento numa live que está disponível no canal da TV IFMA no YouTube. Ficou decidido que o assunto vai ser discutido em todos os campings por meio de reuniões dos conselhos diretores locais. A mudança é grande e o prazo é curto, por isso é muito importante que toda a comunidade acadêmica conheça o projeto e participe das discussões. Fiquem ligados! Outro destaque é o processo seletivo do mestrado profissional em ensino de física. O programa é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Física que oferta o curso em parceria com instituições de todo o Brasil. O IFMA Campus Monte Castelo é um dos polos e está ofertando um total de 12 vagas. A seleção ocorre por meio de duas etapas realizadas pela internet, prova escrita e defesa de memorial. O prazo para se inscrever vai até o dia 26 de setembro no site do mestrado profissional. Esses foram os destaques de hoje. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o nosso portal e não esquece também de acompanhar a gente nas redes sociais. Até mais!